Pessoal, nossa aula de hoje vai abordar tópicos importantes como elementos químicos, moléculas, substâncias e misturas. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós estamos começando o módulo de misturas em nossa aula 1, sobre elementos, substâncias e misturas. E o que seria um elemento na química, ou melhor, um elemento químico? É um conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons no núcleo, ou seja, o mesmo número atômico. Nós sabemos que a tabela periódica está organizada segundo a ordem crescente de número atômico dos elementos químicos. Aqui, como exemplo, nós temos o átomo de hidrogênio, onde ele tem o número atômico 1, ou seja, um próton no núcleo. E aqui, à direita, nós temos o átomo de hélio, que tem número atômico 2, ou seja, dois prótons em seu núcleo. Outro conceito muito importante é o de moléculas. E aí já são conjuntos de átomos unidos por ligações químicas. As moléculas, elas são neutras. E nós aqui temos alguns exemplos. A molécula de água, formada por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. A molécula aqui do gás oxigênio, formada por dois átomos de oxigênio. A molécula de gás carbônico, CO2. Essas são moléculas pequeninas, mas nós também temos moléculas grandes, como, por exemplo, a do DNA, que ela é formada por milhares de átomos. Outro conceito importante é o de substância, que é uma porção da matéria formada por uma composição constante de elementos químicos. Elas têm propriedades físicas e químicas definidas. Aqui no exemplo, nós temos a água de um copo. Ela é uma substância. E as substâncias podem ser divididas em substâncias simples e compostas. Substâncias simples, elas são formadas por um único tipo de elemento químico, como no caso do gás hidrogênio, formado só por átomos de hidrogênio. Ou do gás ozônio, O3, formado somente por átomos de oxigênio. Ou aqui, o exemplo dos gases, nitrogênio N2 ou oxigênio O2. As substâncias compostas agora, elas são formadas por mais de um tipo de elemento químico, como nos exemplos aqui, gás carbônico, CO2, formada pelo átomo de carbono e também pelo átomo de oxigênio. Aqui o sal de cozinha, NaCl, formado por sódio e por cloro. H2O é a molécula de água, é uma substância composta, assim como o HCl, o ácido clorídrico, formado por dois ou mais elementos químicos. Substância pura agora, pessoal, é uma substância formada por somente um tipo de molécula, como se eu tivesse um sistema dentro de um copo, somente moléculas de água. Ela seria pura, se eu, assim, tiver somente moléculas do tipo H2O. Assim como as substâncias simples e compostas, se elas estiverem sozinhas dentro de um recipiente, de um sistema, elas podem ser consideradas substâncias puras. E as substâncias puras possuem as suas propriedades físicas constantes. Misturas, agora, são formadas por dois ou mais tipos de moléculas juntas. Aqui, no caso, nós temos o exemplo de uma mistura de água e óleo. Aqui nós temos dois tipos de moléculas no mesmo sistema, ou seja, uma mistura. As misturas podem ser homogêneas quando é formada por uma única fase, ou seja, eu só consigo observar um único sistema, uma única fase, como uma mistura de água e sal, onde o sal está dissolvido na água. Ou as misturas podem ser heterogêneas quando eu vejo mais de uma fase. É o caso da mistura água e óleo, onde eu vejo aqui a água e o óleo, duas fases distintas. Vamos agora treinar um pouco, pessoal? Vamos fazer exercícios? Muito bem, número 1. Indique a alternativa que apresenta três substâncias simples e duas compostas, respectivamente. Ou seja, quando tem a palavra respectivamente, tem que ser nessa ordem. Três substâncias simples e depois duas substâncias compostas. Tempo para vocês! Vamos à resposta. Eu aqui marquei em azul todas as substâncias simples e em laranja as substâncias compostas. Segunda pergunta, a resposta certa aqui vai ser letra C, onde eu tenho três substâncias simples, enxofre, oxigênio e ozônio, formada por um único tipo de elemento, e depois duas substâncias compostas. CH4 tem carbono e hidrogênio e CO2, carbono e oxigênio. Letra C, então, é a nossa resposta. Número 2, agora. Classifique os itens abaixo e misture as homogêneas ou heterogêneas. Diga o número de fases e de substâncias. Tempo para vocês! Vamos à resposta. No ar, nós temos, então, uma mistura homogênea, onde eu só vejo uma única fase. Eu tenho uma mistura de gases, é oxigênio, é nitrogênio, é gás carbônico, é, assim, vapor d'água. Então, essa é a primeira resposta. Com relação ao copo de água com gelo, nós temos uma mistura heterogênea, onde eu vejo duas fases, mas eu só tenho uma substância. É a água líquida e a água sólida, que é o gelo. No copo que tem água, óleo e terra, nós temos uma mistura heterogênea. Eu vejo três fases, a água, o óleo e a terra. Ou seja, temos três substâncias. E no último exemplo, então, no vinagre, temos uma mistura homogênea. Eu só enxergo uma única fase. É uma mistura composta por duas substâncias, água e ácido acético. Muito bem, pessoal. Ficou aí alguma dúvida? Deixem seus comentários para nós. Adoramos recebê-los. E curtam a nossa fanpage do Facebook e nosso Instagram e inscrevam-se em nosso canal do YouTube. Um grande abraço a todos, pessoal. Vamos às aulas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho